Ele mora e trabalha no mesmo lugar. Há 20 anos, chegou ao bairro Fazendinha. Uma coisa se repete, o vandalismo. Criminosos levam a fiação dos postes e as tampas dos bueiros das ruas. Eu peguei os caras ali na frente, tirando. E eles tiram com o que, pra gente entender? Porque é ferro fundido, homem. É como um picareto, eu acho. Com picareto eles vão ali, quebram e tiram. É, quebram e tiram. É direto isso acontece? Direto. O senhor sabe quanto custa cada tampa de bueiro dessa? Tem ideia? Não tenho, mano. R$ 200,00 cada tampa para o contribuinte, pra mim e pro senhor. É dinheiro, né? É, vem tudo pra nós aí. Só que aí tem pora de cimento, que custa mais R$ 100,00. Ou seja, o prejuízo aí dá em média de quase R$ 400,00 toda vez. R$ 400,00. Só na rua do senhor aqui foi mais de R$ 5.000,00 de prejuízo pros cofres públicos. Aí o cidadão fica revoltado, né? Fica, né? Aqui atrás de mim, dessa área de mata ciliar, fica um rio. Que passa na região aqui do bairro Fazendinha. Você vai entender uma coisa agora. Normalmente esse rio tem enchido e causado alagamento em várias ruas. Por quê? Lixo acumulado. E qual é um dos problemas? Aqui, ó. As tampas de bueiros. Essa aqui que nós estamos vendo, ela é de ferro, como manda a licitação. Então, cada uma dessa custa em média R$ 200,00 aos cofres públicos. Mas os bandidos estão vindo aqui, ó, tirando essas tampas, que são chumbadas. É ferro fundido um no outro. Mesmo assim, eles conseguem tirar. Aí, fica sem a tampa, o lixo vai direto para o bueiro. De lá, termina no rio. Essa rua que nós estamos aqui na região do Fazendinha é a campeã, em Curitiba, de furtos de tampas de bueiros. Foram 17 tampas levadas aqui. Prefeitura substitui depois. Coloca essa aqui, ó. De cimento. Que tem metade do custo que, a princípio, a bandidagem não está retirando. Esse é um problema muito sério. Depredação do patrimônio público. Furto de tampas de bueiros, de fios nos postes, seja lá o que for. Só neste ano, esse custo, para todo mundo que mora em Curitiba e que paga imposto na cidade, foi de 200 mil reais. E o pior é o retrabalho, que sem essa tampa, ainda vem o problema das enchentes. Outros moradores da região fazem a mesma reclamação que o seu Pedro. E aí, quando chove e enche de lixo aquela coisa, a rua enche d'água, né? Aí dá enchente no rio que passa ali. Aí enche a nossa casa junto. E como é que fica o cidadão nessa hora? Fica dentro da lama, né? A gente passa aí direto, olha lá. Ali tem... De bueira? Ainda tem ali, mas da acabou já some. Não, aqui já subiu um monte. Daqui, lá pra frente. O pessoal furta mesmo? Furta. O rio, quando dá muito enchente, transborda, vem tudo pra cá. E daí, isso aqui é tudo a lago, olha. E com as tampas tudo fora aí, enche tudo, transborda, vai pro rio e fica de lá pra cá água. Mas não tem que pegar só quem furta, tem que pegar quem compra também essas tampas, né? Tanto o receptador quanto o ladrão. Pegando os dois, acaba com esse negócio aí. Em várias ações diferentes, a Polícia Civil estourou pontos de receptação do cobre roubado, dos fios da iluminação pública, o que parecia algo pra usuários manterem o vício em drogas. Virou, na verdade, um grande esquema. As estimativas são de que o mercado movimente aproximadamente uma tonelada, duas toneladas por semana nesses galpões. Nós pegamos hoje meia tonelada. As investigações irão continuar. O prejuízo ocorre pra sociedade, no caso dos consumidores, mas também, no caso de telefonia ou no caso de semáforos, há o risco aí de incêndios, porque estão mexendo com eletricidade. E, com toda certeza, o prejuízo ocorre não só pras próprias vítimas, como, por exemplo, as telefonias, mas pra toda a sociedade. Há alguns dias, nossa equipe de reportagem flagrou este homem, furtando as grades da canaleta do ônibus expresso. Preso pela guarda municipal, ele não quis falar nada. De todos os prejuízos, o mais preocupante é o da iluminação, já que a falta de luz ainda contribui para o aumento da violência. No setor responsável pelo trabalho na prefeitura, existem 1.995 ocorrências em aberto. Todos os dias, 10 novas denúncias de vandalismo chegam pelo 156. Nós estamos com trabalho, principalmente nas redes subterrâneas, que estão em sistema de iluminação pública. Nós estamos trocando o cabo de cobre por alumínio, que dificulta mais, porque o valor do cobre de alumínio é menor do que o cabo de cobre. E essa situação também permite que a gente faça os trabalhos com a compactação, com a aprofundar esses buracos, essas valas, instalação dos cabos e criar dispositivos de segurança. Concretar, travar os cabos, não deixar as caixas de passagem aparentes, dificultar realmente a ação do vândalo e do marginal. Curitiba gasta com luzes, fiação, postes e manutenção quase 100 milhões de reais todos os anos. 200 mil, só para repor o que os vândalos e bandidos levam. Dinheiro que poderia ser usado para melhorar o sistema. Esse é um recurso que é do contribuinte, que contribui para o sistema de iluminação pública. Todos nós pagamos essa conta e poderia estar utilizando esse dinheiro para outras ações, para melhorias do sistema. Tudo isso é dinheiro público, ou seja, nosso, que vai pelo ralo. A gente pede também, logicamente, que a população possa nos auxiliar. Nós não estamos presentes em todos os locais, né? Que ligue para o 156, a nossa Centrão 156, também para a Guarda Municipal para denunciar.